Ex-presidente da Argentina, grupo de esquerda suspende Alberto Fernandes, acusado de espancar a ex-mulher. Temos, inclusive, aspas para a jurista Carol Proner, que falou sobre a suspensão de Alberto Fernandes. Temos aí, Ari, olha só. Condenamos energicamente qualquer forma de discriminação e violência de gênero. E dadas as graves denúncias feitas pela ex-primeira-dama, a decisão do grupo é pela suspensão da participação de Alberto Fernandes. Carol Proner, coordenadora do setorial jurídico do grupo de Puebla, um grupo de esquerda que discute questões na América Latina. Pois não, professor Marco Antônio Villa? E esposa também do Chico Barco, se eu não estiver enganado, né? Esse grupo de Puebla surgiu recentemente, historicamente recentemente, né? Porque Puebla ficou muito conhecida essa cidade recentemente, porque é uma cidade histórica, eu estive lá várias vezes, quando eu estudava lá no México, e quando teve o encontro latino-americano, né? Em 1977, que foi célebre, na mudança dos rumos da Igreja Católica, não sei se feliz, para o bem ou para o mal, frente ao que aconteceu depois. Mas vamos lá ao que interessa. Eu estou acompanhando o pari-passo isso, porque toda hora estou vendo, acompanhando a imprensa argentina, e a cada dia o caso é mais grave, mais grave, né? Ele, o presidente, usando também, não só por ser homem, ter poder, mas por ser presidente da república, utilizando do poder para agredir sistematicamente, algumas vezes diariamente, e aí temos duas imagens a ex-primeira-dama, né? Inclusive, quando ela estava grávida do seu filho, Francisco, chama-se o menino, o bebê, né? Arrastando a então primeira-dama pelos cabelos na quinta de olivos, porque ele ficava onde fica a parte da residência, né? São casas separadas, e a casa rosada, né? E na casa rosada, recebendo as amantes, né? Algumas delas conhecidas lá na Argentina, como jornalistas ou pseudo-jornalistas, não vem ao caso, gente de celebridade, do entretenimento, e esses vídeos também já estão aí circulando lá no caso, lá na Argentina de monte. Ela está em Madrid, na Espanha, está depondo hoje, agora inclusive, está fazendo um longo depoimento, o Alberto Fernandes quis que os seus advogados assistissem, o juiz disse que não, né? E ela está apresentando ainda mais informações, imagens, troca de mensagens por WhatsApp, todas as ameaças que ela sofreu, e o que chama atenção e causa também mais indignação, além da indignação que nós já temos, é a participação, por exemplo, ela acusa o médico-chefe da presidência da República, de se omitir, né? Ela acusa funcionários da presidência da República de Cariomisto, ela acusa a ministra da mulher, e ela disse à ministra da mulher o que estava acontecendo com ela, quando ela era a primeira-dama, e a ministra da mulher também, também não se omitiu, né? E a troca de mensagens, nós estamos vendo algumas delas, eram constantes das agressões, inclusive ele teria levado a, então, a primeira-dama, logo no início da relação, também fazer um aborto que ela não queria, de acordo com ela. Então, quando você vê tudo isso, assiste todos os detalhes, mórbidos, cruéis, desumanos, e ele usando, e aí é o a mais, do cargo de presidente da República, olha, eu sou presidente da República, com todo mundo, os assessores, que muita gente ficava sabendo, ficava intimidado, e não denunciava, e nem apoiava, e até chegar agora à situação presente. Vale destacar que também isso tem relação com a investigação sobre corrupção no governo Fernandes, tem uma questão lá de seguros, etc, tal, e a partir dali acabou desatando esse enorme escândalo lá na Argentina, ele está na Argentina, o ex-presidente, está sem poder sair da Argentina, vai ter de responder por muitos crimes, e é um assunto, claro, que está sendo explorado também pelos adversários dos peronistas, e isso é normal na política, infelizmente, de ataques de todos os tipos, mas o pessoal do Milley é tão reacionário, é tão reacionário do atual presidente, que tem gente que insinua que ela está falando isso, para esconder, ela, a ex-primeira-dama, possíveis crimes que ela tenha cometido, não tem crime nenhum. Olha o reacionário da derva do Milley, que tem aqui presença na política brasileira. Então, é uma questão importante, porque está sendo discutida lá na Argentina, por todos os meios de comunicação, tem, claro, aqueles que buscam fazer a exploração sensacionalíssima, e tem os principais órgãos sérios da imprensa argentina, e tudo começou, na verdade, a partir de quinta-feira, especialmente com uma entrevista que ela... ...deu, né? Vai continuar a aparecer novas denúncias, inclusive no momento que ela estava dando pouco antes de a gente começar o jornal em Madrid. Isso aí, professor, nós mostramos na semana passada todo esse caso, a Socorro trouxe, esses detalhes terríveis do que este canalha fez com a ex-mulher, e a Apoliana vai nos atualizar desse depoimento dela em Madrid, Apoliana. É, Amadeu, foi um depoimento que teria sido apresentado num tribunal em Madrid, a informação foi publicada pelo jornal La Nacion. Segundo o La Nacion, nesse depoimento, a ex-primeira-dama afirmou que foi obrigada pelo Alberto Fernandes a fazer o aborto de um filho, um aborto que teria acontecido ainda no início do relacionamento, ainda em 2016, e ela fala em violência reprodutiva, e diz que o ex-presidente teve uma péssima reação ao saber da gravidez. E quando ele soube, segundo ela, a frase do Alberto Fernandes foi a seguinte, temos que resolver isso, você tem que abortar isso, entre aspas, e ela relatou que, em uma outra gestação, ela levou chutes no estômago. É até complicado a gente falar esse tipo de coisa, inclusive como mulher, é realmente ruim fazer um relato como esse, e a justiça não descarta que em 2021 tem acontecido outra perda durante uma outra gestação, mas a Ianes ainda não se pronunciou sobre esse caso, esse segundo fato. Aí é um, olha, cada vez que o assunto é trazido e novas informações são dadas, fica mais escabroso tudo o que foi feito pelo ex-presidente com a ex-mulher Ari. Amadeu, isso mostra que a canalice, o machismo, a misoginia, não tem cor partidária, porque a extrema-direita e a direita no Brasil já se apropriaram desse caso para atacar o presidente Lula, para cobrar do PT e do presidente Lula um posicionamento público contra o Alberto Fernandes, quer dizer, uma apropriação indevida, indevida, porque não é o caso, inclusive, ele não é o presidente da Argentina, ele não está no poder atualmente, poderia, por uma decisão pessoal do presidente ou de alguém do PT, uma manifestação pública. houve esse sequestro, essa apropriação do caso. Agora, ele é de esquerda, crápula, precisa ser punido, precisa ser repudiado, como poderia ser também de direita. Eu faço esse registro aqui porque, hoje em dia, nessa sociedade extremada, onde tudo é flaflu, onde tudo é politizado, e eu falo no sentido negativo da politização, não no sentido positivo, qualquer assunto termina sendo distorcido para servir de palanque político eleitoral. Ora, não existe ditadura de esquerda e ditadura de direita, ditador é ditador, não existe criminoso de esquerda ou criminoso de direita. criminoso de direita. Bandido é bandido e pronto, França. Amadeu, o que se espera é que ele seja punido por conta do crime que cometeu contra a sua ex-esposa. Dois crimes, porque o que ela está relatando são crimes continuados e diversos. Diversos crimes, Amadeu. então é uma questão que sequer cabe uma politização ideológica nesse momento que todo mundo deve cobrar, toda a sociedade, é que o Alberto Fernandes ele pague pelos crimes que cometeu. Então, independente de ser um político da direita, um político da esquerda, o que não se pode tolerar mais na sociedade em nenhum país é a violência contra a mulher. e a Argentina já tem uma legislação para punir o Alberto Fernandes em que ele se enquadra por essa violência doméstica, violência contra a mulher e o que se espera, claro, é que na política ele não apareça mais porque foi um péssimo político, um péssimo presidente da república que ajudou a arrastar a Argentina para o buraco que se encontra atualmente e como pessoa tem se revelado um verdadeiro crápulo, Amadeu. Vamos à manchete da...